É isso aí, hoje a gente vai mostrar mais um jogo do NES, do nosso querido Nintendinho. É o jogo Dig Dug. É um escavador que sai cavando por aí e matando um monte de monstrinho. Dá só uma olhada. 1982, ano de Copa do Mundo. Ano em que o Brasil era favorito, mas quem leva o título é a Itália, em uma vitória de 3x0 contra a Alemanha. Apesar disso, 1942 foi um ano glorioso, pelo nascimento do clássico Dig Dug para os fliperamas. Afinal, futebol é coisa do passado, o negócio é jogar videogame. Esse jogo tem uma história incrível. Dá só uma olhada. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.